Jerusalém O som da harpa de Davi Minha alma calhenta Por entre as tuas oliveiras O vento vem contar Histórias da velha cidade Que os muros vão guardar Jerusalém Jerusalém Veneza e cor de Israel Tu és orgulho do teu Deus Emmanuel Jerusalém Jerusalém Veneza e cor de Israel Tu és orgulho do meu Deus Emmanuel Ainda ouço em tuas ruas O som da multidão De peregrinos e amantes Em busca de orlação No santo templo em tuas pontes Se encontrava paz Jerusalém Quem te conhece Não te esquece mais Jerusalém 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 Veneza e cor de Israel Tu és orgulho do meu Deus Emmanuel Jerusalém 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 Tu és orgulho do meu Deus Jerusalém Amém. 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 Amém.